O que é o nosso Deus? O que é o nosso Deus? Agora, o Brasil é o nosso almoço, porque é isso que se tiver que ir a passar do fundo, o que é a passar do fundo, e a passar do fundo, você vai encarar uma dúvida de pessoas que vão começar a ter a computação, porque o mundo vai ter essa inverno e vão sair da computação. Se a gente precisa ir ao fundo, se a gente precisa ir ao fundo, como funciona isso? Vai sair do seu direito, vai ter esse mundo, porque o mundo de novo vai ter um mundo. Você foi sorteado, a nossa lista de uma forma normal, isso foi contemplado por sorteio. E tem as contabilidades de um lance também, a forma de você ter uma precipitação da computação. Tem um lance fixo, é um lance de 15%. Porém, ele vai contemplar as pessoas que não apertaram, e tem um lance fixo que ficava próximo para o sorteado. Entendeu? A sua pessoa com um número de 10 para o sorteado, entre um raio de 7 minutos, você está de cima e para baixo, que é o que você faz com as pessoas que estão acontecendo. Entendeu? E o lance fixo também, é que a pessoa pode colocar o valor, que você não vai conseguir. E o lance da pessoa apertar, quando ele vai, você vai, você não vai, você não vai pagar, e esse motivo, você não vai, não vai pagar as placelas. não vai pagar as placelas. Perguntar, parcelado. Você vai, nessa ligação, certo? Não, não. Não. Exatamente, não é.